Você falou que hoje dá pra viver do esporte. Tranquilamente. Mas não é vocês que conseguem viver do esporte? Sim, não. Isso é pra quem sabe fazer o trabalho. Não é só questão de títulos e ser bom. É questão de saber trabalhar a rede social. Hoje o que a gente adora é a rede social. É verdade. Hoje as mídias sociais... Eu falo que transformou a minha vida. Fazer redes sociais. Principalmente esse cara aqui, eu devo muito a ele. Foi o cara que me empurrou no YouTube. Que pra mim, o YouTube é o grande... Ele te empurrou no YouTube? Não é no Florex Vítios, não? Não é, Madiga? O Chulio tá maldoso hoje, hein? O Chulio... O Chulio tá foda. Essa tequila, o que tinha nessa tequila que vocês deram? Você empurrou ele no YouTube, Renatão? O Chulio tá ligado. Fala, Renato. Pode falar, Renato. Sabe o que é legal? Renato pegou a menor camisa que tinha no armário. Cara, olha o mamilo dele citado ali, ó. Obrigado. Vocês têm que lidar com esses caras juntos toda hora. O cara deve ser foda, né, cara? Caralho. Sabe qual é o problema? A gente só tem tamanho, é resenha total. Só resenha. Pô, essa é a melhor parte da verdade, pô. É só zoeiro o dia inteiro. O Giga sempre foi um cara conhecido, assim. O que fez do Giga ser um cara muito famoso era o volume muscular dele. O Giga é um cara impressionante. Sempre foi, né, hoje? Não é Giga à toa, né? É, porque o apelido dele era Fábio Giga. Ele sempre foi um cara muito impressionante, até hoje. E quando eu entrei na mesma empresa que ele trabalhava, o Giga, ele não era ativado. Ele não era um cara... Não monetizava a rede social. Não ele monetizava. As pessoas, por exemplo, o time... Estava na caverna, né? As pessoas estavam ali e não conseguiam reconhecer o talento que ele tinha para o YouTube. E aí eu entrei e falei assim, tá, mas esse cara mora em Minas. Cara, esse cara é o melhor cara que nós temos. Não, melhor é esse aqui. Falei, não, velho. Melhor não é esse aqui. Melhor é esse cara aqui. Traz ele de Minas para cá rápido. Aí ele veio de Minas para São Paulo e estava em Minas. Que cidade? No interior de Minas ainda. Estava em... Estava escondido lá, cara. Estava escondido. Qual cidade, Giga? É, Lagoa Santa. Lagoa Santa. Meu Deus do céu, tinha 10 mil habitantes. É, na verdade, eu conheci a minha mina. Ela era de lá, eu fui para lá morar com ela lá. Entendi. E aí eu fiquei morando por lá. Eu entrei... Mas tu é daqui? Eu sou daqui. É, eu sou da ABC. Eu entrei para a ideia... Sou da terra do Xulio. Do Xulio. Imagina o pai dessa menina vendo ele chegando lá para morar. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Imagina. Caralho, vai arrascar minha filha no meio. O que que eu fui arrumar para minha filha, viu? Imagina se você tem uma filha? Pai, eu vou te apresentar o meu namorado. Aí chega o Giga. Aí chega o Giga. O Giga come tudo que tem na geladeira e ainda pega a minha filha. Ô, Giga, o Giga... Ainda pega a minha filha, cara. Pelo amor de Deus. O Giga, 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 mora no interior de Minas. Eu falei, não, mano, traz ele para cá. E aí trouxe para cá e eu acho que o Giga, o Maurício pode testar, eu acho que... Até hoje foi um cara que mais produziu vídeos de alto índice de audiência comigo até hoje na história. É o top. Eu e o Giga, a gente montou uma parceria que a gente tem vídeo com 12 milhões, 10 milhões, 8 milhões, 9 milhões, 7 milhões, vários vídeos. Vamos só. 4, 5, 3, 6 milhões. Por quê? Porque o Giga é um cara único. Porque ele é um gigante carismático. Então quem olha fica assustado, mas ele é um cara bonzinho. Mas vem cá, quando tu está treinando lá... Não dá vontade de apertar a bochecha dele? Aperta aí, Júlio, aperta aí, aperta aí. Só não dá para apertar mais, Júlio, porque ele fez buchectomia. É isso, Renato. Olha o pôrre. Esse maluco fez... Falei mesmo? Fez, velho. Caralho, que bonitinho, cara. Botou queixo, botou maxilar, botou boca. Um beijo. Botou boca também, tio. Caralho, tu vem então, Ju, a foto do... Mexeu no nariz? Não, pera aí. Ô, Júlio, Júlio, eu não faço bosta nenhuma, então. Cabelo. A única coisa que eu faço uma vez... Cabelo, ele mexeu também. É? O Renato foi parar na Record. Não, para. O Renato foi parar na Record, velho. Mas só que eu uso creme. Não. Porque você... Fala do creme. Ele era o brasileiro que tinha entrado para o Guinness Book e feito mais procedimento na história. Ô, Júlio, você está bêbado, você já percebeu. Sério, velho. Você está cagueteando, já. Não dá mais bebida para ele, Rafa. Aqui, ó. Já deram de novo. Agradecer a doutora Cibeli Coelha também. O médico fecha o procedimento. Caralho. Aí, ó. Pega um pergaminho. Olha os caras já... Mostra aí. Eu queria fazer um agradecimento aos meus médicos procedimentos. Você viu que o Giga tem todos os doutores à disposição. Mas quando tu vai treinar, tu vai treinar o ombro, tu faz assim também. Ih! Tem vários que fazem. Ô, Igor, mano. Ô, Igor, vai tomar no seu rabo. E quando você treinar o ombro, você pode falar de mim, tá? Ih! Quando eu for treinar lá, eu vou fazer questão de... Ih! Você é tão cara de pau que você levou a chave do CT e não foi lá. Devolve a porra da chave do CT. Ele roubou a chave para ninguém treinar mais. Ninguém mais entra. E aí... Aí ninguém me cobra mais. A sabotagem dele é essa. Ninguém vai mais cobrar dessa porra. Pior que não, mano. Eu vou levar a chave. Várias vezes eu falei com a minha mulher. Porra, vamos treinar lá, não sei o que. Não, vamos, vamos, vamos. No outro dia acorda... Ah, pá. O Jean me mandou mensagem em março. Em março. Amanhã vai eu, a Beta, o Serginho e o Igor. Falei, quem? O Igor. Falei, duvido. Nunca mais. Não foi ninguém? Não, ninguém. Mas quando ele falou você, mano, não dá. Não tem credibilidade, velho. Caralho, Jean. Olha só como é que tá a nossa moral no bagulho. Não, o Jean é o mais empolgado. Ele me manda mensagem. Pô, Carlão, tá uma correria. Os problemas aqui, não sei o que. Você, tipo, cagou. Cagou. Pô, você tinha Renato Cariani, Xule Balessi. Você cagou pra situação. Ah, cara, não fala assim. Quando você fala isso, eu fico me sentindo um merda. Mas você é um merda porque você cagou no bagulho, mano. Você desprezou. Porra. Vai, fala. Dá desculpa agora. Não, não vou dar desculpa. Então pronto. Então volta. Então volta a treinar logo. Bora. Segunda-feira. Segunda-feira, Jean. Bora. Vamos, Jean. Então vambora. Não, mas aí você promete pro teu líder. Não, mas é que você prometeu pra ele cumprir, né? Então pronto. É pro teu líder. Aí, ó. Demolve a porra da chave do C3. Tem que ter, Igor. Mojou, hein, filho. Tem que ter, Igor. Mojou. Mas tem que ir pra Smart Fit. Nossa, senhor. Caiu pra Smart, tio. Se quiser treinar agora. Aí que fudeu de vez, né, cara? Plano 3, Smart Fit. Acho que eu vou morrer de gordura mesmo, então, nessa porra. Tchau, tchau.